Opa galera, aqui na Ana Play, sejam bem-vindos a World 3 Two Worlds. É um jogo de aventura MMO Multiplayer aqui pra PC. Quem quiser ter esse jogo é só vocês acessarem o Steam e digitar no título desse vídeo o nome desse jogo e assim comprar. É um joguinho bem baratinho, menos de 9 reais você compra ele. Aqui, esse tronco de árvore, esse personagem, inicia aqui em sua casa e alguma coisa aconteceu que aquela árvore pai nos leva a uma aventura pra salvar esse mundo das árvores. Os caras malvados das trevas estão querendo roubar toda a energia desse mundo dos troncos. Então a gente vai aventurar, sair por aí e assim tentar salvar este mundo das trevas. Bom, primeiramente o que eu fiz aqui, eu já tinha feito, só que aí como deu um feedback, essa parte aqui, ele é de tutorial. Eu vou passar essa parte aqui até chegar no ponto que eu quero mostrar pra vocês, então agorinha a gente se vê. Galera, eu parei nessa parte que eu tava loucamente louca pra mostrar isso aqui pra vocês. Olha que bonitinho o cara tocando a música e ele tocando, que fofo. Eu já estou terminando aqui esse tutorial, é um tutorialzinho só pra gente saber mais ou menos como é que joga esse jogo. É bem da hora mesmo. Aqui eu vou pegar essa água. Opa, eu pulei, não posso pular. Vem pra cá. Opa, vem cá agorinha. E eu tenho que colocar essa água nessa planta pra ela crescer. Olha que fofo. Olha que lindo, gente. Gente, maravilhoso. E... Não consegui? Segunda vez que eu não consigo, eu acho que tem algum vento ali, porque não é possível. Eu tento pular lá, não funciona direito. Uou, consegui? Vamos marcar aqui nosso checkpoint que eu tinha esquecido de fazer isso aqui, hein? Prontinho, galera. Wood tree, woods two. Chegamos à parte aonde eu estava querendo. Ai, caí. Morri, será? Não, eu não morri. O que é que tem, será, aqui, hein? Deve ter nada interessante. Vamos pra frente. Vou dar aqui um pouquinho de visão pra vocês enxergarem melhor o horizonte. Já tem alguns bichos. Eu achei, assim, um pouco ruim o pular dele. Às vezes ele não vai um pouquinho pra frente. A gente pula, meio que... Ele não tem uma mobilidade muito fácil. Galera, mexia um pouquinho aqui na sensibilidade. Mexer na sensibilidade fica melhor, tá? Aê! Ó, vamos aventurar aqui, meu povo. E essa água, o que acontece se eu cair aqui, hein? Não quero saber. Já cansei de voltar lá pro início. Aquele checkpoint não me faz voltar para o lugar onde eu quero. Esses aqui, ó. Agora eu posso. Eu acho que se eu morrer, eu volto pra cá. O que é que é isso aqui? Pegar água três vezes? Ó! Uma água! Conseguimos pegar uma aguinha. E essas plantinhas? Será que elas são malvadas? Vamos matá-las. Não, elas são boas. Olha aqui as casinhas delas, gente. Que fofo, galera. É muito fofinho esse jogo. Bem coloridinho também. Ah, a gente tá no local onde moram os cogumelos. Olha só esses bichos. E esse daqui, eu acho que é do mal, hein? Esse é do mal. Aquele ali, tá vendo? Matei. Matei os dois. Aham. Saia daqui, seu monstrengo do mal. Esse lugar não pertence a você. Bom, vamos avançar aqui. Eu vou seguir onde tem essas plantinhas aqui, porque eu acho que é onde a gente tem que ir. Aquilo ali, eu acho que é do bem. Nossa, o que é aquilo? É noz. É uma noz. Olha. Que legal. Deixa eu entrar aqui dentro dessa casa. Olha, gente. Tem como entrar mesmo. Como assim? Eita, e agora como é que eu saio daqui? Eu não tô conseguindo enxergar. Agora sim. Tem mais um checkpoint pra gente marcar? Acho que tem. Se isso daqui for. Não, isso aqui não é não. Vamos avançar mais aqui pela frente? Tem uns bichinhos muito fofos aqui desse lugar. Eita, olha só esse bicho aqui. Ele vai tentar me comer. Sai, praga. Ai, socorro. O ruim que é esse poderzinho meu, ele demora pra caramba pra poder gerar. Até lá ele consegue. Não, deixa ele aí. Deixa ele aí, que eu vou tentar subir aqui em cima. Subir é em cima, né, Nanda? Subir é em cima. Ixi, ele tá vindo? Ele tá me seguindo? Não, ele parou de me seguir. Ok, eu tenho que pular aqui nessa planta doida. Ai, socorro. Sai, bicho. Vou ter que te matar, porque tô vendo que eu vou cair várias vezes ali. Bom que ele não sobe aqui. Aham, vou te matar agora. Não deu. Não deu, não deu. Não, não, não. Uh, consegui, galera. Ixi, não. Ai, socorro. Ele me segue toda vez. Dá licença, bicho. Pronto, consegui a primeira etapa. E a segunda também consegui, galera. Hum, aqui eu vou ter que pular duas vezes. Dá pra gente subir aqui sem precisar passar por lá? Por que que eu tô sofrendo ali pra passar naquela parte? Se eu posso passar pro outro lado? Corta caminho, né, gente? Tem que ser esperto aqui nesse mundo. Passando aqui por essa parte. Olha só. Dá pra ver uma vista bem... Opa! Eu fui rápida. Oh, eu tava querendo saber como é que faz pra... Mas eu caí. Eu caí, não acredito. Tem que voltar lá de novo. Cheguei. Agora é só avançar aqui. E marquei o seque ponte. Boa. Que que é aqueles bichos dos voadores? Eu tô começando a ficar com medo aqui. Tanta coisa pra me passar. Que que é isso que eles estão montando em cima? Ah, não acredito que eu morri de novo. Não acredito que eu caí. Achei uma passagem secreta aqui atrás. Sempre tem um local que ajuda a gente a chegar mais rápido nos lugares. Beleza. Isso é bom. Bom sinal. Prontinho, galera. Voltei aqui novamente. Vamos tentar agora fazer certo. Eu tô sentindo que eu vou cair aqui novamente. Aí. Deu, 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 deu. Ótimo. Ui. Opa! Subi aqui nesse outro sem querer. Ai, ai, ai. De novo. Nem peguei as frutinhas, gente. Eu tô com tanto medo de passar ali novamente e cair que eu nem quis pegar as frutinhas. Ó, o som tá aumentando cada vez mais. Hum. E agora? Pra onde a gente tem que ir? Ah, já sei. Eu tô com mania, vontade de apertar aqui pra pular duas vezes. Aí eu tô pulando na hora errada. Eu pulo duas vezes rapidinho. Agora sim. Olha que visão legal. A gente vai avançando, galera. Tem um monte de lugar. Uai, tem um peixe ali voando. Isso não é um pouco bizarro, não? Ixi. Galera, esse jogo é muito difícil. A gente conseguir passar... É difícil demais. Você acha que o cara é levezinho? Não. Ele não vai direito às vezes. A gente pula e ele não vai, entendeu? Ah, já sei. Pronto. Descobri uma forma muito mais fácil agora. Aquela outra parte vai ser difícil. Esses troncos aqui. Eu tenho que ter uma leve noção do que eu tenho que fazer. É... Nossa. Ok. Eu pulo aqui e... Cai de novo. Galera, de lado, eu acho que é muito mais fácil. Apesar de que eu pulei novamente errado. Já tô aqui pela quinta, sexta vez já. Nossa. Uh. Nem acredito que eu consegui, gente. Descobri que de lado é bem mais fácil. Porque de frente a gente não tem noção da onde a gente tá indo. Aí, eu tô pegando as furtinhas. E o nosso segundo bingo. Pra gente ajudar aqui aquela árvore que precisa de água. Vamos de novo, gente. Pulei. Agora aquela outra parte. Não! Cai tudo. Dó de novo. Sabe por que não dá certo, galera? Eu pulo e ele não vai pra frente. Aí, acaba dando todos os problemas possíveis. Galera, descobri uma técnica muito boa. Se você cair e marcou o checkpoint, se mate. Aí, você não precisa ter que ficar voltando toda vez. Toda vez. Quando você tá parado, você pula e vai pra frente, ele vai quase nada. Por isso que você cai. Então, tem que ter um pouquinho de velocidade pra ele pular pra frente. Olha aí, ó. Tá vendo? É meio complicado, minha gente. Mas... É possível. Eu acho que dessa vez eu quero ir pra frente. Não! Como é que eu faço isso daqui? Me diz! Vou morrer aqui novamente. Ó! Me mate! Bicho ruim! Me mate, bicho ruim! Aê! Morri! Agora eu vou nascer lá em cima! Ótimo! Perfeito, galera! Descobri a América. Ok. Agora como é que faz, hein? Tem que ser no ponto certinho. Uh! Uhul! Deu! Olha só! Pelo menos aqui deu certo. Ah! Me mate de novo, bicho! Me mate! Galera, eu tô quase pirando aqui. Negócio difícil. Não é fácil, não? Muito difícil. Essa parte aqui ainda tá penando aqui. Tô penando bastante. Ah, tem que morrer já umas mil vezes, já. Vocês querem o jogo pra testar a sua paciência? Jogue esse. Você vai testar a sua paciência, certeza absoluta, moço. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. E? Galera, sério, eu desisto dessa parte. Tá muito difícil. Bom, a ideia desse vídeo é mostrar pra vocês esse jogo super interessante, colorido, de aventura. Tem como vocês jogarem também multiplayer. Por enquanto, eu não cheguei ao ponto, né? Eu estou aqui ainda passando nessa parte aqui. É difícil. Aí, ó. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Se não é Minecraft, eu sou ruim de parkour, ainda mais aqui. Bom, galera, eu vou ficando aqui com esse vídeo. Muito obrigada pela presença de vocês. Deixa aquele likezão no dash. Comentem o que vocês acharam desse jogo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Clicando no avatar que está à esquerda. E também assista os vídeos do canal. Nos vemos no próximo. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau. E aí